Olá, lalalalalaive! E aí, beleza? Vou mostrar um pentakill não oficial que eu fiz aqui de Timo numa partida muito desbalanceada que tinha 3 diamantes em platina contra um time todo sem elo e eu de prata. Olha que legal. Vai vendo. Tem os meus cogumelos aí, eles vão fazer um bom engage, vão fazer um triple kill com o Kha'Zix. Olha lá, a Ashe vai dar um engage legal. Acaba fazer o First Blood. Aí repara que tem um cogumelo meu ali que ninguém pisa. Todo mundo vai passar por ele. Eu vou jogar um cogumelo na volta do Echo. Ele vai pisar, mas ninguém morre por enquanto. E eles vão lutar muito bem. Fizeram um triple, só não fizeram o quadro porque eu flashei. Aí o Echo vai pisar do meu cogumelo, vai vir pra cima de mim e eu vou acertar um Q nele e vou matar ele. Aí o Kha'Zix vai vir pra cima e vai morrer também no ataque básico. Aí a Soraka morre também e eu acabo morrendo. Porém, lembra do cogumelo que tava lá em cima? A Nívia vai pra cima. Vai acabar morrendo. Aí, por acaso, o inibidor vai nascer ali, ó. E eles vão ter que recuar. Eles não vão conseguir dar GG. E aí, pelo fato do meu time estar nascendo, eles vão andar pra trás e vão... Pisar no meu cogumelo. E vai fazer um pentakill. Pentakill! Ninguém tá vivo, olha lá. Ninguém tá vivo. Todo mundo morreu. Eu não sei porque o sistema não reconheceu como pentakill, mas foi um pentakill, né? Então, bate aqui. Falou, valeu. Fui!